Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, o quadro auto-explicativo aqui do canal, o título resolve e explica do que se trata. A gente teve, da semana passada para cá, a decisão da reserva de Multilaser, não foi feita ainda, será feita na segunda-feira, dia 12 do 7, só para relembrar sem preço máximo e com o lock-up. Então, exatamente como descrito durante a análise no canal, a gente teve uma semana carregada de várias quedas, então, assim, nenhum momento para, de fato, realizar ativo, então a gente acabou não tendo muitos movimentos. Como a gente já tinha assumido várias posições ali com redução de preço médio para baixo, fica ali um pouco estático nesse momento, então pouquíssimos movimentos. O que eu vejo de mais interessante nesse momento no que tange os ativos do portfólio, com abertura de preço, seria isso com base no fechamento de sexta-feira, dia 9 do 7, dia 19 de julho, seriam aí duas repetidas, três repetidas talvez, a MOBI, que eu vejo como operação super alinhada, minha triplicação, eu tripliquei a posição nos 16,95, a gente está consideravelmente abaixo ali, então abre um espaço considerável para quem não entrou, quiser abrir posição, ou para quem está com preço ainda inicial do IPO, poder fazer um preço médio para baixo considerável. Mosaico para quem não está posicionado, o preço ali bateu, aumentou consideravelmente o spread, bateu ali 10% abaixo do preço do IPO, ainda estou aguardando um spread um pouco maior para aumentar a posição, até porque eu devo fazer um aumento de posição mais agressiva. De qualquer forma, não deixe de ser um ativo que para quem não está posicionado, abre ali um espaço interessante para adicionar no portfólio, é uma posição que, como explicado nas análises aliás, todas estão analisadas no canal, então dá para ter uma noção boa do que eu estou falando. O Banco do Brasil bem descontado, o retorno considerado no preço do ativo, voltando a níveis mais ou mais, seria bem positivo para todos os envolvidos, então é uma posição ativa que eu vejo como muito descontada, não vejo racional para essa queda toda. Fleury teve uma evolução, uma operação muito boa, está muito engatilhada para vários movimentos positivos no futuro, especialmente nesse cenário pós-pandemia de terra arrasada, e o preço com queda constante recentemente abre ali um espaço considerável para abertura de posição, está bem próximo do preço que eu tenho para cliente, eu assumi a posição muito antes, então para mim ainda está longe, mas para cliente está bem próximo. A Odutor Prev com preço descasado do que a operação entrega, então mais um ativo que abre um espaço considerável para abertura de posição, está bem próximo dos 12, alguma coisa, 12,70, 12,80, alguma coisa assim. E a Log, por último, é uma ótima operação, uma das teles mais alinhadas que eu tenho no portfólio, preço com queda recente, o que abre um espaço para quem não tinha posição ativa. Vale a pena dar uma olhada nas análises do canal desses ativos, eu não fico perdendo tempo explicando aqui, só pontuo, porque querendo explicação a mais, a gente tem o primeiro trimestre analisado de todas elas, e mais um histórico, geralmente desde o IPO, tirando operações que já estavam no mercado há muito tempo. Então dúvida, eu estou sempre no Instagram, roubo e vestir com sim, sai lá e fala comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a live amanhã.